Bom dia pra quem tem bom dia, boa tarde pra quem tem boa tarde, boa noite pra quem tem boa noite E paz pra quem tá em paz por Jesus Cristo Nós vamos fazer um vídeo agora aqui de um ponto, uma palanca de um ponto E onde nós vamos dar todas as dicas aqui pra nós consertar essa palanca aqui Essa palanca de um ponto dá muito problema, viu? Você tem que tirar ela, tem que baixar a descarga Olha aqui como é que tá essa palanca aqui Isso aqui é o mesmo princípio da GM, tá? É o mesmo princípio da GM O que nós vamos fazer aqui? Se nós estivéssemos fazendo a palanca da GM, nós iríamos tirar essa buchinha aqui Nós tiraria essa buchinha, a buchinha que vai pro lado Tiraria a buchinha aqui, ó Chega mais perto ali Não, sem zoom Chega mais perto Mas ia puxar esse pininho aqui, ó Ó Mesma coisa que se estivesse mexendo uma palanca de GM, tá? E nós analisando aqui é a mesma coisa, né? Ó, nós tiraria os dois... Aqui tá com a buchinha já enjambrada, né? Eu só quero fazer esse vídeo pra mostrar como se troca essa palanca Aqui, ó Vamos aqui Aqui dentro, ó Força pra lá O que você vai fazer? Ó Força lá Sai aqui Tá? Agora Aqui você já consegue tirar esse princípio aqui, ó Ó Ó Se você tiraria isso aqui no lugar assim, ó Ó Ó Onde gasta essa... Essa... A buchinha que gasta bastante Ela trabalha aqui dentro, ó Aqui dentro, né? Aí ela vai aqui na pontinha Aqui, ó Aqui nessa bolinha A buchinha É aqui que trabalha aqui, ó A gente dá pra sair de fogo Agora nós íamos tirar essa chaveta aqui Tá até sem a chaveta, já? Deixa que é uma palanca... Que não presta Não presta mais Não presta Vê ali o que ele quer Ó Aí que ela Seria aqui, ó No caso, essa aqui saiu junto, né? No caso, teria... Ia sair junto aqui, ó Mas ia ter que bater Vamos ver se eu consigo voltar isso aqui Tá Olha aqui se eu consigo Mostrar pra vocês Como é que faz Aí com jeitinho Ela vai ter uma posição única Única posição que sai, ó Não, assim não sai Você vai girar E vai, ó Tirou aqui, ó Ela vai sair nessa posição, ó Unicamente, ó Tá? Tira nessa posição Tira aqui, tira aqui Aí você tem acesso Pra trocar essa bucha aqui também, tá? Então fica aí a dica aí Do professor de caixa Nessa troca, né? Tem essa buchinha pra vender Tem tudo esses pecinhas pra vender Isso aqui Toda a filhinha Fiat moderna Tá usando isso aqui E a GM também usa, tá? Então os princípios das peças aqui É a mesma Da GM E da Fiat, tá? Deus abençoe a todos Tchau Tchau